Pai de senhores, meus queridos, o senador Cajuru chama o pastor Silas Malafaia de picareta, de pilantra. Vamos ver o que os dois falaram aí, vamos ver essa briga aí. Mas um picareta, um bandido como Malafaia, você tem que pagá-lo para chegar a Deus. Ele está milionário, usa relógio de ouro, tem mansão. Ele não é homem de Deus, ele é homem do capeta. Ele disse que tem um legado. Que legado, senhor. Ele é um homem do capeta, senhor. Se ele morrer, a hora que ele morrer, Deus não aceita ele entrar no céu nunca. Isso é um picareta. Mas por quê? O nosso querido, amado e imortal jornalista Ricardo Boixá, o defendeu muito bem, o definiu muito bem, lembra? Lembro. Eu não vou só falar aquela frase que ele falou, vai chupar, não ia falar se você falou. Não, pô, picareta. Mas ele falou no ar. Um vendedor da palavra de Deus. Então nem Jesus disse isso. Ele não é nada daquilo? Claro que não. Ele é tudo de pior que você imaginava. Ele é dinheiro, senhor. Ele é pior do que qualquer prostituta. E eu peço desculpas às prostitutas que são mais éticas do que ele. Eles precisam de dinheiro para sobreviver. Ele não. É diferente. Pô, amor de Deus, senhor. Não, por favor, para de falar de Malafaia. Não, então tá bom. Não, não, por favor. Aí não. Aí não. Vai, vai, vai. Continua. Olá, povo abençoado do Brasil. Para onde nós chegamos, um senador da república, chegar a um nível tão baixo. Ô, Cajuru, tu virou a rainha da fofoca. Um dia desse tu tava falando mal do Silvio Santos e agora resolveu me caluniar. Deixa eu te falar uma coisa, Cajuru. Eu vou te dar a oportunidade, na justiça, de você provar o que você anda dizendo de mim. Só queria te lembrar que Boechat fez a mesma coisa que você. E na justiça, teve que pedir arrego e na rádio Bandeirantes retirar todas as calúnias e difamações iguais essas que você tem que falar do meu respeito. Da mesma forma, Felipe Neto teve que, lá no canal dele, lá na rede dele, retirar as calúnias e difamações a meu respeito e com você não vai ser diferente. Agora, o que eu fico assim, bobo, assim, e pasmado, é o seguinte. Cara, nem pra político tu presta, tu é burro. 35% dos eleitores em Goiás são evangélicos. Somado a isso, lá tem uma massa de bolsonaristas. Onde é que tu vai ser releito, cara? Nem pra assistente de quinto carimbador, rapaz. Rapaz, para com isso. É feio. Um honrado povo goiano. Um povo honrado. Sendo depreciado por um cara como você, vou te dar a chance, na justiça, de você provar todas as asneiras e calúnias que só um cara inescrupuloso como você pode falar. Me aguarde. Não vote não, hein? Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. É isso, né? Vamos ver aí como é que vai se desdobrar aí essa situação aí. O Cajuru pegou bem pesado aí com o pastor Silas Malafaia. E eu acho que o pastor Silas Malafaia está certo. Se ele falou tudo isso, ele vai ter que provar. Ele vai ter que sustentar. E vai ter que ser na justiça. Eu acho que crente não deve ser bobo não, irmãos. Crente não tem que ser bobo. Vai ficar aguentando tudo assim também não. Sabe? E eu acho que o Silas Malafaia... Essa é a minha visão. Se você tiver uma visão diferente, deixa aqui nos comentários. Eu acho que ele tem que seguir para a justiça e fazer calar esses demônios. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Grande abraço. E até o próximo vídeo.